Bom demais! Oferecimento Finesse, transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis. IUF, a moda com atitude. I think you understand, when I say there's something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Se liga com o Bom demais, tá no ar pra agitar a sua tarde nesse sábado. E olha, no programa de hoje, teremos também um desfile pra te mostrar os acessórios que você vai poder estar usando nesse fim de ano e ficar, claro, ainda mais bonita e bem mais na moda, tá? E o som da nossa pista de hoje fica com um acústico com os meninos da banda Vitrola Vinyl, que estão comemorando sete anos de carreira. E hoje que no Bom demais, vão estar tocando as músicas mais marcantes ao longo desses anos. Tudo isso e muito mais no Bom demais de hoje, que já está no ar e você é, claro, meu convidado. O que é isso e muito mais no ar e você é, claro, meu convidado. Yeah, you got a something, I think you understand, when I say there's something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Tá aí, então? Esse é o som dos meninos que estão fazendo um acústico hoje aqui no programa da banda Vitrola Vinyl. E agora, né, vocês vindo numa data bem especial, comemorando sete anos de banda. Vitrola Vinyl, que já é uma banda consagrada no mercado, né? É, a gente faz esses... faz sete anos que a gente está tocando e nada mais justo do que uma grande festa, né? Então, vai ser Vitrola Vinyl e mais três bandas aí, uma festa vai ser marcante. Espero a experiência de todos. Claro, afinal, sete anos de carreira, né? Tem que realmente comemorar com um super festão. E a festa vai ser no próximo dia 19, né? Isso. Dia 19, sexta-feira, na Boate Follow, com Vitrola Vinyl, em Natura, em Reggae e Rocking também. É a banda Último Romance, fazendo o cover de Dois Hermanos. E Tribunha de Rua, fazendo muito rock'n'roll também. Muito rock'n'roll e esse é o som da nossa pista de hoje. Porque, olha, nesses sete anos, claro, muitas músicas marcaram a carreira de vocês, né? Verdade, muitas, muitas, muitas. Como é que dá pra saber, assim, qual música que mais marca? Ah, Vitrola Vinyl começou no intuito de fazer cover do Oasis, né? E Beatles. Então, assim, o que marca mais a banda hoje é todo show, todo mundo pede músicas do mundo do Oasis, né? Só Oasis, Oasis e Beatles. A gente toca hoje muitas coisas. Tocam rapa, música nacional, tem nossas músicas também, autorais também, entendeu? Mas nos shows sempre pede mais Oasis, que é o que marca mais a banda. É, que vocês foram bem por essa identidade também, né? Aí hoje os meninos prepararam um acústico, olha, Saviola, voz e violão, e aqui no teclado o Vadison, não é isso? Sávio, e o mais bacana é que você também tá desde o começo da banda, né? Eu lembro já de ter te entrevistado lá atrás, né? O que que muda? Quando você olha pra esses sete anos, o que que passa pela cabeça? Olha, vou ser sincero, a gente abre muitas portas boas também com muitas portas ruins. Conhece pessoas boas, pessoas ruins, aprende muitas coisas. Mas o mais importante é que fica sempre aquele aprendizado, né? De que você fez a sua missão e que ainda hoje tô firme nesse rock and roll aqui em Teresina e nunca vou deixar, entendeu? Amém! A gente que agradece porque ouvir vocês tocando é sempre bom demais, né? Então, combinado hoje, as sete melhores músicas da Vitrola Avenil aqui, na voz do Saviola e no comando aqui também do Vadison. Não, pode ser? Pode ser, sim. Pronto, então já já vou pedir mais um som, porque antes quero te dar um recadinho, olha. Quero te falar do salão do Revitar, que tá sempre me preparando aqui pro programa. Aproveita o sabadão, dia de sair de casa pra se embelezar, né? Então, já sabe, passa no Centro de Beleza Revitar, porque lá é o lugar ideal pra você ficar ainda mais bonito. Tá, porque eu tô fazendo o cabelo, as unhas, tá? Vou dar um super beijo pra Amparo, que caprichou na minha make de hoje, gente. Fez uma make babado, olha isso, Amparo. Arrasou demais, mulher, vocês são ótimas. Olha, telefone pra contato no seu vídeo. Aproveita então esse sábado pra dar uma passadinha no Revitar, beleza? Olha aqui atrás de mim, gente. Olha quanta coisa linda, quanta coisa bacana. Essas bolsas tão super na moda, né? Cada acessório, olha que lindo. Hoje aqui no programa, mais tarde, estarei recebendo aqui a empresária e fashionista Débora Prado, que vai estar dando dicas pra gente do que usar nesse fim de ano, né? Do que usar, do que tá na moda. Então, não perde não, tá bom? Agora te convidar pra assistir uma matéria bem legal, porque meus amigos da dupla Lucas e Rômulo estiveram lançando o primeiro CD da carreira deles. E olha, na Livraria Anchieta. E claro que eu estive lá conferindo tudo o que aconteceu. Vamos ver? Dá uma olhada. E o bom demais, eu vou conferir o lançamento do CD da dupla Lucas e Rômulo. É, porque o CD tá bom demais e eu vou bater um papo com os meninos pra saber um pouquinho do que tem aqui, olha. Tudo bom, meninos? Tudo bom, Rômulo? Tudo bom, senhora. Um abraço pra você e um abraço pra todos que estão nos assistindo agora, nesse momento. Tudo bom, Lucas? Tudo ótimo, senhor. E estamos aqui na expectativa do lançamento do nosso primeiro disco. Então, primeiro disco, primeiro CD, hein? Como é que vocês estão vendo esse momento? É um sonho realizado, né? A gente conseguiu pegar algumas músicas nossas e gravar, gravar de forma, inclusive, de qualidade nacional, certo? Uma qualidade excepcional, porque foi gravado no Altec Estúdio. E aí, o que mais que vem nesse CD? Esse CD tem 12 faixas, faixas de nossa autoria, né? De alguns compositores piaguinhos, como o de Ivan Santos, Adelino Frazão. Tem músicas do Rômulo também, músicas minhas. E tá um CD de qualidade, então, um CD que você pode mostrar em qualquer lugar do mundo, que não faz vergonha em ninguém. Tá certo. Rômulo, quando a gente vê vocês cantando na noite de Teresina, a gente sempre observa vocês cantando também sertanejo, outros ritmos também que agradam o público em geral. Mas vocês também têm uma característica muito marcante da dupla, que é o romantismo, né? Em que linha vem o primeiro CD da dupla? Esse CD veio, na verdade, carregado de muito romantismo, né? A gente, como você disse, a gente trabalha com um público que é bastante diversificado, e a gente diversifica também as músicas que nós tocamos nas festas. Mas para o nosso CD, a gente preparou uma coisa bem romântica, uma coisa bem regional, um estilo bem característico nosso aqui mesmo. É, fala pra gente, então, qual é tipo o carro-chefe do CD? É a música em outra, né? A música que, inclusive, nos deu a oportunidade de ir aí para festivais nacionais, né? A música do Lucas, e que nos deu a oportunidade de visitar o sul do Brasil, representando o Piauí, né? Com essa música, que é a carro-chefe do nosso CD, em outra. Fala o que, a música? É, fala de uma decepção amorosa, né? Mas também, que não deixa de ser, não deixa de fazer parte dessa situação que a gente vive na vida da gente, de romantismo e decepções, e se apaixona novamente, né? Faz parte do processo aí, da nossa vida. Tá aí, então, pra todos vocês que curtem o trabalho dos meninos, onde é que a gente pode estar encontrando o CD, Romulo? O CD é nosso lá na Tocata, e também, uma maneira mais acessível de encontrar o CD é pela internet. Você vai lá na nossa fanpage, ou até mesmo pelo nosso contato, entra em contato com a gente, e a gente procura e dá um jeito de disponibilizar esse CD, pra quem estiver interessado. Pronto, olha aí, eu tive o privilégio de receber o CD antes do lançamento, já ouvi, claro, posso garantir que tá muito bom, viu? Que ela seja muito feliz, que ela encontre um novo bem-querer Olha, que o trabalho dos meninos é bom, isso eu já sei, né? Agora, eu quero saber se o público aqui da Livraria Anchieta tá gostando de ouvir um pouco mais do som da dupla Lucas e Romulo. Vou conversar com a Samara, que eu vi que ela tá assistindo tudo de pertinho. Samara, e aí, tá gostando? Já conhece os meninos, o trabalho deles? Bom, o Suyane já conhece um pouquinho do trabalho dos meninos, a gente já vem acompanhando. E hoje, nada mais justo que vir aqui prestigiar o primeiro CD deles, lançamento, né? E eu só tenho a dizer que é muito bom o trabalho deles. É uma conquista, não deixa de ser uma conquista por ser uma coisa autoral e, ao mesmo tempo, independente, né? Não tem financiamento de ninguém. Veio da própria vontade dos meninos, que são compositores, o pai do Lucas, que compõe muito bem. E meteram a cara, fizeram um trabalho bem feito, tá? Show de bola o CD deles. Eu convido todo mundo a escutar esse CD, Lucas e Romulo. Tem tudo pra ser emplacado nas primeiras paradas aí das rádios. E você que já trabalha com eles, né? Conta pra gente qual que é o grande diferencial. Eles vêm da música erudita, então eles têm uma percepção vocal muito boa, eles têm um diferencial na vocalização, um arranjo vocal das músicas. Então isso aí é um diferencial que eu vejo dentro aqui do Piauí. É uma dupla diferenciada por isso. Muito sucesso, muito sucesso e muita prosperidade pra dupla. Eles têm um reconhecimento que realmente merecem, porque é um trabalho bem regional, autoral, que tem muito da gente, muito de Nordeste. Então eu quero muito que eles possam alcançar esse reconhecimento, que o público em casa possa também conferir. Eles têm um trabalho já na internet, fanpage, Instagram. Então é bom acompanhar e dar essa valorizada no trabalho da gente deles, né? Que esse trabalho tão piauiense que eles desempenham. Então eu vim prestigiar e aconselho todo mundo a vir aqui e acompanhar o trabalho deles, é muito bom. Pronto, tá aí então, meninos. Parabéns por esse lançamento, parabéns pelo disco. E pra você que curte o trabalho da dupla, olha, tá aqui, CD prontinho. Primeiro CD da dupla, Lucas e Rômulo. Muito sucesso pra vocês, obrigada. Obrigado, Suyane, obrigado a todos vocês que curtem o nosso trabalho e até breve. Tá aí então, muito sucesso pra vocês, meninos. Porque vocês têm luz, vocês vão longe. Super beijo, Lucas e Rômulo. Vocês merecem todo esse sucesso, tá? Agora eu quero te falar da moda iufi, que tá simplesmente com uma coleção linda pra esse fim de ano. Gente, a iufi arrasa, né? Eu estou sempre usando iufi no meu dia a dia, aqui no Bom Demais sempre também. E claro, você não vai perder a oportunidade de estar sempre bem vestida e na moda com os looks da iufi, né? Que traz muitas, sempre muitas novidades pra você. Porque lembrando que a iufi divide em até seis vezes em todos os cartões. E comprando à vista, você tem desconto mega especial. Perde tempo não, dá uma passagem lá na loja e pra conferir a coleção pra esse fim de ano. Já sabe que look você vai usar pro Natal? Ah, sabe não? Então presta atenção que eu te vi lá na loja pra te mostrar um pouco mais sobre as novidades que acabaram de chegar. Dá uma olhada. Olá pessoal, eu falo direto da iufi do Teresina Shopping pra mostrar pra vocês as novidades que por aqui não param de chegar. E claro, te deixar bem informado sobre dicas de moda pra te deixar ainda mais bonita. Olha, a nossa dica de hoje é pra você abusar dos conjuntinhos. Os conjuntinhos continuam com tudo nessa estação. Principalmente agora no verão, nesse calorzão da cidade. Olha só esse look que nós separamos pra mostrar. Aqui é uma estampa bem anos 70. Essa estampa aqui voltou com tudo. Tá na onda do momento, tá no auge realmente. E olha, ela tá como um conjuntinho aqui. Com um short saia bem bonito. Onde valoriza o corpo da mulher. Olha só que look maravilhoso. Você pode usar e ficar ainda mais bela. A nossa outra dica de conjunto é essa aqui, olha. Nós colocamos um short boxeador com um terninho e uma camiseta sequinha com a estampa animal print que continua bombando. E claro, a mulherada adora. A nossa terceira dica é o look que eu estou usando hoje. Um look monocromático que significa o quê? Significa a mesma cor da parte de cima e a parte de baixo que você está usando. E o look monocromático deixa a mulher mais chique e mais elegante. Aposte no conjuntinho. Essa é realmente a pedida pra essa estação. Corre na Iufy, vem olhar as novidades que por aqui não param de chegar. A Iufy divide pra você em até 6 vezes em todos os cartões. E a vista tem desconto especial. Vem pra cá, Iufy, Terezinha Shopping ou Praça do Caribe no Shopping Riverside. Eu uso, indico e aprovo a marca. Bom, viu só, hein? Usar Iufy é bom demais. Telefone pra contato é o 3133 2060. Iufy, a moda com atitude. Bom, e o som da nossa pista de hoje é um acústico com os meninos da banda Vitrola Avenil com 7 anos de carreira. Muitos sucessos aí, hein, Sávio? Sávio, o que é mais marcante, assim, 7 anos de carreira? O que mais marca? Ah, o que mais marcou? São as amizades verdadeiras que eu fiz nesse caminho do rock'n'roll, entendeu? Porque esse caminho da noite também, às vezes, é muito traiçoeira, entendeu? As amizades verdadeiras que ficam até hoje são as melhores. Agora, assim, são poucas bandas, né, que começaram lá atrás e que estão hoje, até hoje, no mercado, fazendo sucesso com o público, né, fiel. É porque é um pouco complicado no estado onde a gente vive. É dessa sequência de continuidade, tanto no meio autoral como no meio cover, entendeu? Muitas bandas que começaram na minha época, que a gente começou há 7 anos atrás, já desistiram. E hoje estão poucas bandas, entendeu? E estão as bandas consagradas também. Verdade. O que é que mudou do Saviola de lá atrás, há 7 anos, pro Saviola de hoje? Um pouco mais de juízo. Um pouco, né, Sábio? Porque você pode concordar comigo que você também tem muita cara da banda, né? É verdade. Nunca vou deixar. Nunca vai deixar, tá certo. Então vamos ouvir mais rock'n'roll? Vamos agora. Vamos de quê? Essa música marcou também, né? Marcou. Dona Becranga do Aces. Vamos lá. É Vitrola, vinil, aqui no Bom Demais. No Bom Demais É Vitrola, vinil, aqui no Bom Demais É Vitrola, vinil, aqui no Bom Bivor, inscreva. I was walking on by Souls sliced away I don't look back in anger I don't look back in anger I heard you say Please not to death Bom demais! Oferecimento Finesse Transformar momentos especiais Em eventos inesquecíveis E UF, a moda com atitude